Graça e Paz, o Salmo 111, versículo 1º diz Aleluia! De todo coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na Assembleia. O salmista está se referindo a sua experiência no seio da comunidade de fé, seja no próprio santuário, no ato de culto ou na vida cotidiana, seu coração está disposto a louvar a Deus, a render-lhe graças por tudo o que faz, é norteado pelo canto do Aleluia, que significa literalmente Glória a Deus. Mas note, o salmista ressalta que fará isto, glorificará o Senhor e tributará graças de todo o coração. Pois não adianta fazer as coisas da boca para fora, Deus não tolera falsidade, não tolera máscaras. Diante de Deus agimos com verdade, com sinceridade, e é a verdade que brota do coração, que dá sentido ao nosso falar, ao nosso agir. Busquemos-lo, pois, de todo o coração, para a glória do seu nome, que ele nos abençoe, em nome de Jesus.